Oi, oi, gente! Tudo joinha com vocês? Olha ela! Olha o que Dona Avon trouxe pra gente! Os potes, gente, em granilito. Que conjunto maravilhoso, gente! Eu amei! Gente, o granilito é um material muito utilizado na construção civil e Dona Avon trouxe toda inspirada nesse material, adesivando esses potes, gente. Ficou a coisa mais linda! Eles são empilháveis e encaixáveis. Todos eles vêm com essa tampa com visor. Isso ajuda muito no dia a dia, porque a gente não precisa estar removendo a tampa pra ver os alimentos que tem dentro. Isso facilita muito, gente, no dia a dia. Esse conjunto, gente, vem com três peças. A peça menor é essa aí, tem 500ml. Mas, cabe bastante coisa. A peça média tem 850ml. Também cabe muita coisinha dentro. E a peça maior, gente, tem 1,4 litros. Material bem resistente. Muito linda mesmo. Eu, particularmente, adorei demais esse conjunto. Gente, vocês que querem comprar esse kit maravilhoso e não tem revendedora, a minha lojinha da Avon está aí na descrição do vídeo. Por lá, você consegue comprar esse kit maravilhoso. Me contem aí o que vocês acharam desse kit. Se inscrevam aí no canal, que breve tem mais novidades por aqui. Me contem também se vocês já estão preparados aí pra fazer pedido desse kit maravilhoso. Eu, particularmente, gostei demais. Um beijo e até o próximo vídeo.